Olá, Papo com Cris está hoje na abertura da terceira edição do Village Art Decor, 21 ambientes decorados por quase 30 profissionais, vou mostrar para vocês um pouco de muita coisa que está acontecendo aqui nesse Village que fica em cartaz até dia 30 de setembro, não esquece, dá uma passadinha aqui em Rio Claro Quando a gente escolheu Rio Claro, foi porque a gente entendeu que Rio Claro é uma cidade que conversa muito bem com Limeira, com Americana, com Piracicaba Os profissionais de arquitetura, decoração e paisagismo são os próprios clientes Ele não tem um cliente pedindo absolutamente nada Quem pede tudo é ele mesmo Então ele precisa bancar aquilo com a criatividade dele Música O que foi mais difícil nesse período de transformação desse patrimônio familiar? Ah, foi uma responsabilidade muito grande, assim, eu estar à frente da família decidindo as coisas Então o que eu mais me preocupava era se as pessoas iam gostar Que recoração você tem, assim, nessa casa, assim, que mais toca seu coração, assim, né? E cada cômodo a gente vai entrando, vai vendo Ai, ali ficava a cadeira do vô Ai, ali a vó fazia isso e aquilo Ali a gente brincava na areia Nossa, tem uma foto ali, não sei o que Tem umas coisas assim, sabe? Cada cômodo que você vai entrando é uma descoberta, assim, né? Foi uma casa que entrou muita gente Passou muita gente por aqui Muita gente tem recordação daqui, assim como a gente tem Eu agradeço a vocês pela acolhida Parabéns pela, vamos dizer, pelo desprendimento Na certa forma tem que haver um certo desprendimento E entender que as coisas vão mudando E abrir espaço para profissionais que querem mostrar criatividade, né? Mostrar, né? Movimento no mercado, né? Acho que é isso Bacana! Gente, é muito bom essa mudança positiva num lugar tão especial Bacana! Você tá ficando veteraníssima nessas mostras, né? Me fala um pouquinho da proposta desse ambiente Então, é um ambiente, a proposta é uma sala de antar minimalista Onde a gente tem essa grande parede de luz Que acaba dando ao espaço novos contornos, né? Então você consegue ter uma leitura diferente do espaço através da luz E a ideia era, assim, no contraponto da luz trabalhar com o preto, né? Então o preto ele tá na mesa, no piso E nas maiores peças do ambiente pra fazer contraponto Todo mundo que me conhece sabe quando eu vi amostras de arquitetura e decoração A primeira coisa que eu vejo são banheiros e cozinhas Porque eu sou apaixonada por esses ambientes Porque as soluções que são dadas pelos profissionais são sensacionais Os lançamentos são lindos E eu vim parar aqui na sala de banho do Village Que foi feito pelo Fred Medeiros Que é o designer de interiores aqui da cidade, de Rio Claro Na verdade, o conceito do banheiro começou pela parte do revestimento do concreto e da madeira E eu queria colocar alguma coisa diferente na bancada, mas alguma coisa comercial Então, visitando a marmoraria um dia, eu queria colocar uma pedra cinza Que é o que tá mais na atualidade E, por acaso, descobri essa pedra jogada embaixo de uma mangueira Que tinha 40 anos que ela tava lá Como ela é uma pedra com bastante movimentação malchosa Nem sempre a trai Mas como o objetivo era fazer uma mescla de vários materiais e elementos Então, a gente acabou procurar por essa bancada Quer dizer, é uma bancada exclusiva Uma coisa que a natureza demorou milhões de anos pra fazer Tá aí, nada como conhecimento, né gente? Pra entender, às vezes, o valor de coisas que, às vezes, aparentemente não tem valor, né Fred? Com certeza Nós quisemos fazer um espaço de permanência, um espaço de convivência Pra receber os amigos, familiares E trouxemos um pouquinho esse ar de São Paulo pro nosso ambiente Nós trouxemos a fama do Copan Que é um edifício projetado pelo Niemeyer Pro nosso balcão É, bacana Então, o balcão tem a fama do Copan Muito legal, gente Vem aqui pro Village Edge de Clare em Rio Claro Vocês vão ver aqui o lounge SP Tá muito bacana Vocês são de parabéns, Marcela, Caio, Isadora Um beijo pra minha mãe, pro meu pai E especialmente pra você, Cris Pro Francisco O Francisco É o bebê da casa, né? É, né? Não Música 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 Bom, eu quero lembrar a vocês que são 21 ambientes a gente não conseguiu mostrar a todos por isso eu convido você a vir aqui pra Rio Claro no Village Et Decor você pode visitar até dia 30 de setembro você vai ter muitas inspirações com todos esses ambientes maravilhosos que os profissionais se prepararam especialmente pra você Música